Notícias da região, apoio cultural, GMC, graças e materiais para construção, do básico ao acabamento, Tobias Baterias, de Inconfidentes para toda a região, Moura Transportes, serviços de guinchos e empilhadeiras, Edevaldo Corretor de Imóveis, o seu corretora, Jorge Baterias, preços baixos e rapidez no atendimento, Borracharia Vitória, especializada em máquinas agrícolas, CAD, empreendimentos e pavimentação asfáltica, Ubermob, conforto, rapidez e economia, e Constroforte, fábrica de brocos e artefatos de cimento. No último sábado, dia 29, Toninho Miguel lançou a sua pré-candidatura a prefeito de Orofino, Foi lançada também a pré-candidatura da vice Juliana Dondere e também dos pré-candidatos a vereadores. O evento foi no Eden Clube, que contou com a presença do prefeito Araújo, Juntamente com o vice Toninho Roque e os pré-candidatos a prefeito e vice de Jacutinga, Reginaldo Sidney Luiz e Carneirinho. Eles falaram com a gente sobre a importância desta aliança, desta união, entre as cidades de Jacutinga e Orofino. Para nós é um motivo de orgulho, nós sabemos muito bem o que representa Orofino. Então nós não podemos deixar de apoiar aqueles candidatos que realmente o povo quer. E o Toninho é o candidato que o povo deseja para dirigir Orofino. Então, hoje é o lançamento da pré-candidatura dos vereadores e do Toninho e do vice. O Toninho que eu falo é o Toninho e Orofino, não é o nosso Toninho não. Toninho e o Miguel. Toninho e o Miguel. Então, para nós é motivo de orgulho ter sido convidado para fazer parte disso. Porque o Maurício entrou na cidade de Jacutinga como candidato a deputado, foi muito bem votado. Jacutinga ajudou a eleger o Maurício. E a gente não pode esquecer que Jacutinga é filho de Orofino. Jacutinga era incorporado dentro de Orofino. Aí se emancipou. E aí, então, nós temos que realmente nos preocupar com os resultados da eleição. Temos que nos preocupar com o destino da cidade de Orofino. Por isso, nós estamos aqui no dia de hoje. É com muita satisfação que a gente está neste momento agora aqui na cidade de Orofino para o lançamento da pré-candidatura do Toninho e o Miguel, gerro do doutor Maurício, do nosso deputado, que teve muitos votos de Jacutinga e está representando muito bem o nosso sul de Minas Gerais. Então, que Deus abençoe Toninho e o Miguel, a vice dele e todos os candidatos a vereadores que faz parte da campanha do Toninho e o Miguel, da pré-candidatura do Toninho e o Miguel. Nós viemos aqui hoje, eu pré-candidato de Jacutinga, juntamente com o Carneiro, pré-candidato a vice por Jacutinga, viemos trazer a nossa força, o nosso apoio ao Toninho e o Miguel, que também no dia do nosso lançamento foi com o doutor Maurício nos apoiar. Então, é um trabalho de união, a política se faz por união, a política se faz por amizade. Somos municípios diferentes, mas no fundo temos o mesmo objetivo, buscamos a mesma identidade de transformar as nossas cidades. E Jacutinga e o Orofino são irmãs, são parceiras, são cidades que caminham para o progresso. Então, nada melhor do que estarmos aqui hoje apoiando o Toninho e o Miguel aí, a pré-candidatura dele a prefeito de Orofino. Para mim foi uma honra muito grande, porque o Toninho e o Miguel, além de meu genro, foi meu chefe de gabinete por oito anos. Foi quem coordenou o meu trabalho, é um menino empreendedor, honesto, correto, que tenho certeza, se eleito, vai trazer muito progresso, muito sucesso para Orofino. Estou feliz, uma extrema felicidade hoje, inclusive de receberem que o nosso prefeito Araújo e tantos outros prefeitos que fazem diferença no sul de Minas. Um prazer imenso estar aqui hoje. Um abraço a todos de Jacutinga. Sainé, obrigado pela presença, de acompanhar conosco o nosso encontro partidário, o encontro do Partido Novo, o meu partido, e de mais nove partidos que estão caminhando conosco nesse entendimento para a gente construir esse projeto para Orofino. Projeto de pré-candidato a prefeito, a vice-prefeita e pré-candidaturas a vereadoras. Foi um dia importante de orientação, esclarecimento e principalmente de divulgação à sociedade dos nossos nomes. Isso que a legislação nos permite nesse momento, ainda não somos candidatos, os nossos nomes terão que ser aprovados lá no final de julho, mas um dia marcante, pela força, pela energia, por tantas pessoas da minha trajetória estar comigo me motivando. É isso que a gente quer, fazer a política do bem, com o coração puro, com coragem, com boa fé, para ser uma alternativa, uma opção para cuidar da nossa gente, cuidar da nossa terra. Eu disse aqui que o doutor Maurício é meu mentor, ele me forjou como gestor público, eu fui seu secretário de governo, de administração, de finanças, nos seus oito anos de mandato. Então nós vivemos Orofino durante oito anos, 24 horas por dia, trabalhando por nossa terra, com gestão, com investimento, com projetos. Isso me deu uma guarida, me deu experiência. Eu não chegaria aqui apenas sendo querido pela população, mas estaria preparado. E quem me preparou foi o doutor Maurício. Hoje é o nosso deputado estadual, tem essa força política na Assembleia, aliado ao governo do Estado, hoje aqui com a presença do secretário de governo, Gustavo Aladares. Então o doutor Maurício é esse avalista da minha pré-candidatura. E a chegada da Juliana também como pré-candidata vice-prefeita é indiscutível. Um nome convergente, né? Uma mulher inspiradora, com liderança feminina, uma grande advogada, que saiu da roça, uma história de vida bonita. E a gente tem que dar essa participação às mulheres, até por ser a mulher diferente dos homens, por poder fazer mais coisas em menos tempo que homens. Então pela capacidade, pela inteligência da Juliana, eu acho que a gente sai fortalecido dessa escolha. Notícias da região, apoio cultural. GMC, graça e materiais para construção, do básico ao acabamento. Tobias Baterias, de Inconfidentes para toda a região. Moura Transportes, serviços de guinchos e empilhadeiras. Edevaldo Corretor de Imóveis, o seu corretora. Jorge Baterias, preços baixos e rapidez no atendimento. Borracharia Vitória, especializada em máquinas agrícolas. CAD, empreendimentos e pavimentação asfáltica. Ubermob, conforto, rapidez e economia. E Construforte, fábrica de brocos e artefatos de cimento. Música